Nesta água, se eu dissesse, está fria, está banhante. Bem, está tudo, tudo cheio de médio. Bom dia, Itália. Bom dia, Dolomites. Bom dia, pequeno almoço. Pois bem, este fim de semana, prolongadíssimo, vamos explorar as Dolomites em Itália. E, portanto, chegamos ontem bem, bem tarde. Bom dia, hoje estamos a tomar o pequeno almoço e já nos vamos preparar para nos lançarmos aos trilhos das Dolomites. Vamos lá então começar o nosso primeiro trilho aqui nas Dolomites. E hoje promete, vamos fazer um trilho que vai demorar quanto tempo, Rui? 5 horas. Dizem que sim. Mas também dizem que ainda tem neve no trilho, não sei se a gente vai conseguir ir até o fim. Vamos tentar. Vamos ver. Bora lá. Bora. Portanto, para já o caminho é por ali. Vamos em direção às montanhas. E já estamos a caminhar há cerca de 20 minutos. E começamos agora a passar gelo e neve. Porque o trilho, nesta altura do ano, ainda tem muito gelo. Coisinho. Isto custa. Agora uma zona planinha para relaxar. Que tal? É muito bonito. Vem, as montanhas. São super imponentes. Mas o vale é lindíssimo. E nós continuamos a subir. É. Tem que se guardar as energias para subir. Não sei se é que tens de falar, eu não vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou subir. Cá estamos. Na subida. Para o lago. Agora estamos na parte final da subida. A Carla já vem ali toda a rotinha. Toda a rotinha. Mas está a classe, está a classe. Mas a paisagem é espeta e polar. Ruizinho, está difícil? Não. É só para mim que está difícil. Claro que é acessível. Mas não quer dizer que seja fácil. O dia estava fabuloso. O sol brilhava e os raios iluminavam as montanhas e o lar. As montanhas cobertas de neve contrastavam com o azul turquesa do lago Sorápis. A água até convidava para um mergulho, embora o calor não estivesse. E nós soubéssemos que as suas águas estavam geladas. Era a montanha do seu melhor. Todo o seu esplendor. Ali, ao nosso alcance. Coisinho, que tal? Espetacular. Muito bonito. Muito bonito. Fogo, isto é incrível. Que lago fabuloso. E agora o que é que vai acontecer? A Carla vai tomar banho no lago. Não. É igual a levantar o drone. Eu sei que estávamos com o calor. Ah, também nem tanto. Esquinha. Esquinha. Muito bom. Está frescante. Muito bom. Sinto que tu estás convencido. Bora. Bora. Eu vou gravar. Tudo fake news. Uma coisa é séria. Nesta água, se eu disser, se está fria, está bem mesmo. É verdade. Quanto é que achas que está? Porque vão-nos já perguntar. Está a quantos graus? Ou em 3 graus. Tem gelo flutuando. A mais de 4 não deve estar. A mais de 4 não está, porque senão não conservava o gelo assim. Quer dizer, pode conservar na mesma. Ou seja, mas eu pus lá na manzinha. E quanto é que está o teu termómetro? Está em Fahrenheit. 4 graus. Era hora de contemplar as montanhas, respirar ar puro e apreciar a benção da natureza. O que é que está? O que é que está? É hora de ir embora. E lá? Vá lá! Move it, move it! Estás um bocadito lento, tem que estar sempre à tua espera. Meu Deus! Não há condições. É um gajo para a montanha, com um gajo assim que não está preparado. Forte, corre! Era hora de descer. Rui Pinto, tens vertigens? Não. Só quando estou em sítios altos. Que é o caso agora. Que vertiginoso! Mas com umas vistas brutais. Mas como o trilho até é relativamente larguinho, e tem aqui segurança via ferrata, não há grande problema. Mas o Rui já vai ali a cambalear as pernas. Ai! És um fraquinho, Rui Pinto. Bora lá! Agora, já dizia à minha avó que a descer todos os chantes ajudam. Mas, é preciso ter cuidado. Porque as pernas já estão um bocadinho cansadas. No caso da Carla, já estão completamente paralisadas. Mas, temos sorte, temos que estar bem há bom tempo. E belas vistas aqui, das Dolomites. E estamos a chegar ao fim do trilho. Rui Pinto! Rui Pinto! Bem, foram 5 horas, quase 6 horas. Foram 5 horas e 40 minutos. Fogo! Que estafadela! Está toda rotina. Toda, toda rotina. Vamos agora. Não vamos descansar. Vamos agora pegar no carro. E seguir viagem. Porque hoje, temos várias coisas para ver. Bora lá! E chegou agora um gajo super fixe para me dar a boleia. Rui Pinto, tu és um gajo super fixe que foi buscar o carro, enquanto a Carla ficou aqui no trilho à espera, que já estava no acalto. Rui Pinto, tu és um gajo super fixe que foi buscar o carro. Laceado. Claro! Não, é vulcânico! Meu Deus, tornaste a faltar às aulas de Geografia? Eu não disse corretamente. Onde é que tu andaste? Mas estavas com dúvidas? Eu não! Meu Deus, nem parece que dormes com uma geógrafa! Nessa tarde, decidimos explorar alguns dos mais belos lagos da região e ficamos completamente encantados. Estamos no lado de Dobiacca, ou Dobiacca, que é um dos lagos glaciares aqui desta zona, com montanhas verdadeiramente impressionantes aqui à volta. Parece que estamos no Milford Sound, na Nova Zelândia. E aqui tem tipo... Alugueiro de barcos. Como é que diz? Alugueiro de Gaibotas. Gaibotas, é isso. Vem que bonito! Que lindo! Que brutalidade! Ali que vale o glaciar, ali à frente, lindo, lindo, lindo. Acho que vai ter que sair o minuto das grafitas. Toda esta paisagem das Dolomites é uma paisagem glaciada, erudida pela ação do gelo e dos glaciares. O resultado é esta paisagem que parece saída de um cartão postal. Mas, tínhamos que seguir viagem. E hoje, terminamos o nosso dia no lago Berrai. Portanto, vamos lá ver que tal este lago. Bora lá! Bem, e chegamos aqui e já está fechado. Está fechado o acesso de barco ao lago, não é Rui? É. E como amanhã só habrá às 10 e nós queremos ir fazer trilhos, pronto, vamos ter que dedicar aqui do lago. Está aqui o barquinho, para dar o passeio, tirar a foto da praxe do Instagram e nós não podemos tirar. Fica para a próxima. À la prochaine! O Rui está super chateado. Ele está preocupado, é se não houver comida para o jantar. Isso é que me preocupa agora, tipo o barco e tal, no lago. Estou um bocadinho preocupado, uma vez que não almocei. Agora o barco no lago, esquece lá isso, Carla Mota. Isso é foto, esquece lá isso. Mas é comer. Rui Pinto, estás um bocado franquinho. É que nem o abdominal para tirar uma foto ou destruir os pés. Ó, meu Deus. Meu Deus. Olhem que giro. Lindo. Acabamos de chegar ao nosso alojamento e já estamos no nosso quartinho. Aqui temos a nossa caminha. Temos uma casa de banho, mas o melhor de tudo, vou-vos mostrar, é a nossa varanda. Temos uma varanda fabulosa, com vista, sobre os Alpes. Portanto, hoje, mais um dia, com esta vista. Para mim, porra. E deste lado, tem as montanhas. Maravilhoso. Temos aqui uma varandinha à maneira, olha. Já dá para a gente fazer aqui umas coisas giras. A horinha da janta, o Rui Pinto já está muito mais satisfeito. Então, comecei a comer, não é? Portanto, hoje, como estamos em Itália, vamos ao primo prato e ao secondo prato. Segundo prato. Prime prato. Piatto. Piatto. Primo piatti. Primo piatti. Sopa um creme. Sopa um creme. Pronto. Pronto. Primo piatti. Vamos escolher uma sopa, um creme, uma batata, com fumar. O que é que é de fumar? Também primeiro piatti. Soto, que é a Carla que escolheu. Com ervas da região e mais não sei o quê, que já não saí. Pronto, não interessa, mas tem um aspecto, imagina. E depois, o segundo piatti, foi o Rui que escolheu, claro. Tenho que meter a carne. Bem, o Rui, claro, escolheu isto. Queres-nos contar com ele? Agora sim. Uma bochechazinha estufada com puré e vegetais. E, sim, vegetais salteados. Está bom para si? Ou muito bom? Vamos já dividir. Estão a ver como ele é? Quando quer dividir comida comigo? É assim, pronto. Meu Deus, eu sofro tanto, mas não, é de este rapaz. Nem gostas. Faço-te um favor. És tão querido, tão querido este Ruizinho. Obrigado. Bom dia, Dolomites. Bom dia, Itália. Bom dia, chuva, nevoeiro, frio e, não sabem, aviso vermelho de tempestades elétricas. Portanto, os próximos dois dias vão ser assim, mas o Dolomites ninguém merece. Bem, olha, está a chover, está um frio de rachar e está, que é o pior de tudo, muito no voeiro, porque não se consegue ver nada praticamente. Portanto, nós hoje tínhamos um trilho com 10 horas, não vai acontecer. Vamos ver o que é que podemos fazer e como é que podemos contornar este tempo e que soluções é que temos para aproveitar na mesma estes dias, comprometendo, obviamente, tudo o que íamos fazer, mas fazendo outras coisas. Bora lá. Bem, chegamos ao lugar onde éramos para começar o trilho. Acho que não vamos fazê-lo, porque continua a chover e está super mau tempo lá para cima para a montanha. Bem, isto mesmo com mau tempo é lindíssimo. Portanto, nós vamos aproveitar a dar uma volta aqui e perceber como é que podemos fazer já, melhor, ter as coisas todas bem oleadas para quando regressarmos. Porque uma pessoa não consegue fazer agora, tem que regressar na outra altura para fazer. Portanto, quando regressarmos já tem as coisas muito mais oleadas e usamos nós o nosso guia para voltar aqui. Basicamente vai ser isso. Portanto, vamos recolher todas as informações necessárias para depois preparar a viagem com outro rigor e poder fazer as coisas mais acertadas. Vamos ver o que é que se consegue fazer. Bora lá. A partir daquele dia, nunca mais parou de chover, nevar e o nevoeiro tornou-se o terceiro elemento da nossa equipe. Bem, como o tempo na montanha não está a nada especial, decidimos conhecer as vilas e as aldeias aqui das Dolomites. E olhem que linda. Bem, este lugar parece um cartão, cartão postal. Portanto, estacionamos agora cá, num parque gratuito, nunca antes visto nas Dolomites. E vamos agora dar uma voltinha para a aldeia. E agora decidimos subir a uma zona das Dolomites, de uns passos, para ver como é que se está aqui nesta zona. E está super top. Claro que não se vê os tipos de topos das montanhas, mas vê-se. É neve. E assim menos a coisa. Vamos explorar esta parte das Dolomites. Vamos agora atravessar o passo. Bem, isto ainda está cheíssimo de neve. Está um frio lá fora, meu Deus. Ruzinha, que tal? Muito fecho. Muito, giro. Está uma navelina. Está assim, tipo, mesmo mágico. E chegamos ao passo de jau. De jau passo. Bem, está tudo, tudo cheio de neve. E, para além da neve, só se vê na bolina e no bueiro. Vamos dar aqui uma voltinha a ver o que é que se arranja por aqui. E se isto descobre um bocadinho para a gente ver um bocadinho melhor. Vora lá. Expectativas nas Dolomites. Realidade, mas Dolomites. Muito giro. Até vou pôr os óculos escuros para ver melhor. Gostaste, Rui Tinto? Gostei muito. Está tão bom para ti como para mim? Presumo que sim. Se bem que a realidade não é objetiva, segundo diz a física moderna. Não temos tempo para o minuto da física. Já está para ser o cúmulo lá em cima, Rui. Estás a ver? O nevoeiro quase dava algumas tréguas. Mas era, por muito pouco tempo. E o nosso périplo hoje trouxe-nos ao Anderrui. Ao lago de Careza. Vamos já mostrar aqui. Lindo. Olhem que lindo. As montanhas que se vêem pouco porque estão cheias de nuvens. Porque as duas estão ao tempo. Muito porcaria. Mas o lago lindo, lindo, lindo. Olhem que lindo. Este lago com sol deve ser qualquer coisa. Fabuloso. Mas como estamos aqui, o que é que vamos ter que fazer ao pé do lago Glaciar? Um minuto da geografia. Bora lá. Estamos nos Alpes. Os Alpes são uma cordilheira na Europa que apanha essencialmente quatro países, que são Itália, França, Suíça e Áustria. Essencialmente estes países. Nós estamos na parte italiana. A parte italiana dos Alpes, onde nós nos encontramos, é conhecida como a zona das Dolomites. As Dolomites é uma área bastante grande dos Alpes, onde a rocha predominante é o Calcária. Nesta paisagem, o relevo é fortemente marcado pela erosão glaciar. Nós estamos rodeados de picos muito pontiagudos. Estes picos pontiagudos chamam-se hosts. São espécies de agulhas que foram erudidas pelo gelo e o gelo quebrou e eles ficaram com esta forma assim muito pontiaguda. Normalmente dão aquilo que nós chamamos picos de agulhas, catedrais, têm vários nomes diferentes consoante os lugares onde estamos. Aqui eles chamam-lhe mesmo as Dolomites. Esta região, ela tem vários destes picos e esses picos correspondiam às zonas normalmente de contacto entre dois vales. Ou seja, num vale havia gelo, uma língua glaciar, no outro vale havia gelo, outra língua glaciar. No meio, entre estes dois vales, havia então uma parte de rocha que foi sendo erudida e que os vales foram sendo desgastados, erudidos, erudidos e foram no fundo tornando cada vez mais baixos. E estes picos parece que ficaram cada vez mais altos e aumentou a altura do topo do pico em relação ao fundo do vale. Esta situação é que faz com que nós tenhamos relevos maravilhosos, fabulosos, aqui um bocadinho por toda a Cordilheira Alpina. Estes relevos são picos que estão a separar vales diferentes. Nos vales que nós temos de origem glaciar, normalmente temos lagos, também lagos glaciares. Porquê? Porque o glaciar desapareceu. Como o glaciar desapareceu, ficou uma parte mais baixa, uma depressão por onde o glaciar estava a escavar e estava a planar o fundo do balo, com o desgelo das neves no inverno, com o desgelo dos glaciares também no verão, com o desgelo das neves de inverno depois na altura do verão e da primavera, todas estas zonas ficam cheias de água e dão origem aos lagos glaciares. Que aqui nos Alpes ainda são abastecidos também pelo desgelo glaciares das montanhas. Noutros lugares já não são, já são abastecidos apenas pela água da chuva, como é o caso, por exemplo, dos lagos de origem glaciar que nós temos na nossa Serra da Estrela. Portanto, agora estamos num dos mais belos exemplares de lagos de origem glaciar que nós temos aqui em Itália, nas Dolomites, e que é verdadeiramente maravilhoso. Vamos então contemplar. Não contemplamos por muito tempo, porque o nevoeiro voltou, e com ele era necessário voltar ao nosso alojamento para passar a noite. E pela primeira vez no dia de hoje, está a saber azulinho ali no céu, e já se vê ali o cume de uma montanha em cima. Vamos ver. Os sabores à mesa aqui dos nossos Dolomites. Queres-nos dizer o que vamos comer, Rui? Temos costeletas de anho, não é? O cordeiro, é cordeiro, não é? Acompanhado de legumes e carne de frango, frango frito, não é? Com amêndoas. Com amêndoas. Bem, isto tem tudo um aspecto adivinal. Rui diz que pelo empratamento já ganhou. Sim. Não? Ganhou o empratamento. Ganhou o empratamento. Olhem que compensa. Agora vamos empratar, a ver se ganhou outro empratamento. Bora lá, conta-nos lá. Que tal? Está bom? Estou bom, Rui Pinto. Olhem, se o Rui Pinto não fala, é porque está bom. Quando ele fala muito enquanto come, a coisa não está a correr bem. Bom dia, Dolomites. Bom dia, Itália. Bom dia, Alpes. E continua a chover. Portanto, continua a chover, mas agora está a chover sol. E então, estamos nas Dolomites. O Rui já foi buscar o carro. Portanto, eu vou agora levar as coisas para o carro, aqui por trás do nosso hotel. E vamos, dentro das possibilidades, porque o tempo hoje está uma bosta, não é mesmo? Vamos ver o que é que se consegue fazer. Porque acho que só vem bom tempo amanhã. Só que amanhã é o nosso último dia, aqui nas Dolomites. Portanto, vamos ter que deixar ficar para amanhã aquilo que nós consideramos que seja o melhor, aqui das Dolomites. Vamos ver então o que é que se consegue arranjar. para lá. Bichinha. Vamos, vamos. Ela se calhar foi atropelada. Vamos, não sei se. Vamos, caralho, caralho, caralho. Vamos, caralho, 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 caralho. Vamos, caralho, caralho, caralho. Vamos agora a caminho a mais uma zona aqui nas Dolomites, mas, às vezes, o tempo está igualmente em Oeste. Portanto, vamos atravessar agora um passo para passar para mais uma área das Dolomites. Nós vamos demorar mais ou menos 50 minutos a chegar lá. Se calhar com este tempo demoramos mais. Vamos ver. Que lindo. Uau, esta estada é espetacular. Muito, muito. Atenção, que agora estamos a apanhar a nevar. Certo, Rui? Meu Deus. Bem-vindos ao verão, nas Dolomites, a nevar. Espetacular, hã? Nunca antes visto. Por nós. Bem, bora lá. Manei a visita. Bem, isto está a nevar mesmo, a sério. Ai. Que se se anda. E as mesmas sério. Estamos a chegar a Hortésia, uma das populações mais típicas aqui das Dolomites. Chegamos ao Val de Fulnes. Bem, o tempo está um nojo. Uma porcaria, mas vamos esquecer. Vamos visitar agora uma igreja, mas para visitar a igreja temos que pagar a entrada aqui neste torniquê. E vamos ver o que se nos reserva, porque hoje o dia ainda está pior do que o dia de ontem. Vamos ver então. E agora? Aqui uma das igrejas mais famosas do Val. Bem, eu consegui entrar, mas o Rui não. O Rui não conseguiu entrar porque acho que a máquina avariou depois de eu ter entrado. Então o Rui ficou do lado, do Val. E a garra-la bota. Vem ver a igreja sozinha. É só para ela. Isto é tudo para mim hoje. Quem é que pagou mais? Foi eu. Estamos a chegar a Alpe e Suicí. Reparem bem o contato das montanhas. Não há paisagens. Montanhas? Nem delas. Gostei muito. Olhem, o Rui está-se a rir de mim. Sabem, aquela figura política que dizia que outra figura política era irritantemente otimista. É a mesma coisa. Não. Olha, eu digo que isto vai abrir, porque isto está um tempo horroroso. Mas está-se mesmo a ver que vamos apanhar o teleférico e quando chegarmos lá em cima isto vai abrir. Não vai, Rui? Vai, vai, vai. Está-se mesmo a ver. Não é, Rui? Vai, vai, Rui. Vamos lá. O Rui não quer subir o teleférico. Diz que não vale a pena, porque isto custa 45 euros para chegar lá em cima. E pronto, não podemos fazer mais nada. Portanto, vamos lá só fazer isto. Mas se ficarmos aqui, não ganhamos os 45 euros. Mas também não há mais nada para fazer, porque se está mal tempo não dá para ver nada. Portanto, a Carla Mota está numa de subir. O Rui? Está numa de descer. Vamos lá, Rui. Vamos lá. Um, dois, três. Bora, subir. E aí vamos nós, a caminho do monte. Se ceda. Se ceda, espera por nós. Vamos lá, vem, é melhor. Bem, vamos lá apanhar o teleférico. Vai correr bem, Rui? Não. O otimismo. Rui, entusiasmo. O otimismo é o meu nome do meio. Entusiasmo. Uhul. Meu Deus. Tanto polo negativo numa única pessoa. E agora vamos fazer prognósticos para este jogo. Será que vamos conseguir ver o monte de se ceda? Quem é que acha que sim? Quem é que acha que não? Vamos ver. No início, ainda acreditei que fosse possível o tempo limpar. Até agora compensou. Vamos agora ao segundo tramo. Rui Pinto, mas pode ter tudo. Vai, um bocacinho de cabavias. Bora lá. Bora. Vamos agora apanhar o próximo. O estado do tempo confirma o otimismo da Carla. Vai isto, vai, desperrar tudito. Tudo. Tudo. Bora lá. Está tão bom para ti como para mim? Sim. Muito bom. Mas isto vai melhorar. Aliás, uma pessoa olha lá para fora e vê logo que isto está a melhorar. Não sejam pessimistas, Rui Pinto. Melhorar ou pode? Pode, pode. Pode abrir uma tempestade lá em baixo. Vamos lá. Estamos a chegar e embora não se veja um metro à frente, desse meio metro que já dá para ver a neve aqui à nossa volta. Bem, isto está tudo carregadinha da neve. Aliás, porque esteve a novar a manhã toda. Certo, Rui Zinho? Sim. Vamos lá ver. Vamos ver neve. Vamos lá. Até vou pôr os óculos escuros por causa do sol. E espelhados. Pronto, é diferente, Rui. Se quer ser tranquilo. Mas isto vai desperrar tudito. E o Rui está a gostar tanto que até se vai sentar agora naquela cadeirinha. Estás bem, Ruizinho? Cá está o que a Carla vê na sua cabeça, mas o que se vê na realidade. Está lindo, Rui. Isto vai ver-se tudo, Rui Pinto. E se não acontecer, estiveste no sítio onde devias ter estado. Só que não aconteceu. Pronto, com certeza. É mesmo assim. Bora. Tem ali uns correntes. Bora. Otimismo, otimismo. Ruizinho, que tal as vistas? Do melhor. Não imaginaste esta cruz, Rui. É um acrescento. Nem aquele miradouro. É um acrescento, Rui. Tu não tens open mind. Está muito, muito bom. Devíamos ter trazido os skis e o snowboard, porque tinha sido muito, muito bom. Não achas? Não. Outro não? Ora, queres-vos dizer quais são os picos que saem daqui? Ah, isto é a distância às cidades. Ah, ok. Londres, 1090. Pissarranjas por aí, Lisboa, não deve ter. Achas que deve ser espetacular, Rui? Porque achas que não é espetacular? Achas só que deve ser? Estás a gostar? Estás a gostar? Espetacular, esta cruzinha. Vão os picos todos. Tudo mais de 3 mil metros. Tudo, olha. Tudo mais de 3 mil metros. Muito bom. Salva-se, Jesus Cristo. Acho que o Rui tem razão. É hora de eu desistir. Mesmo com o meu otimir. Portanto, o Rui já vai ali à frente. Já quase nem se vê. E nós vamos agora descer. Bora lá. Chegamos ao alojamento desta noite. Bem, nós reformulamos o nosso itinerário todo para apostar tudo no dia de amanhã para fazer umas montanhas que estão ali em cima. Não sei se vai correr bem, mas vai ser a nossa aposta. Portanto, vamos alojar-nos num alojamento novo que tem aqui e vamos apostar tudo para amanhã. Ver se conseguimos subir estas montanhas. Vamos lá. É o último dia nas Dolomites. Vamos dar tudo. Ruizinho, queres nos contar como é que foi hoje o nosso jantar que não nem sequer começamos a comer? Nós já estamos aqui há uma hora e meia. Há uma hora e meia para ser preferidos e eu pensei que ele está a cobrar muito bem. Aliás, ao receio de batatas fritas congeladas é a pior coisa que me podem dar no jantar. Também esperamos, então. Não esperamos a comida normal. não esperamos. Não esperamos. Não esperamos. Não esperamos. Portanto, vamos agora jantar. Às vezes a gente restaura essa energia. Porque amanhã, desprende-nos. Vamos precisar de estar bem alimentados para os treinos que vamos fazer. Bora lá. Olhem, o Rui nem fala da comida. Com fome que eu estou. Bom dia, Dolomitas. Bom dia, Itália. Hoje parece que não há boas notícias. A estrada era para abrir hoje. Não abriu. Portanto, parece que não vai abrir. Vamos agora lá abaixo falar com o senhor para saber se há prognósticos se vai abrir ao longo do dia ou não. Estava aqui um monte de gente para passar. Estão cada vez menos porque as pessoas já estão a ir a pé. Mas são seis quilómetros a pé pela estrada. antes de começar a chegar à zona do trilho. Portanto, não estamos com vontade de fazer 12 quilómetros só para começar e terminar o trilho em estrada. Portanto, se calhar, se for assim, vamos abdicar deste trilho. Mas há montes de pessoas que já estão a ir embora com os carros para trás. O trilho começa lá em cima no refúgio e o refúgio está a seis quilómetros. Vamos lá ver o que é que se vai fazer. Foi carregados de frustração que desistimos. Era em glória a nossa presença ali. Tínhamos que assumir que a montanha decide sempre e desta vez decidiu que não era a nossa altura. Ora, boa tarde. Hoje temos novidades. O dia não correu nada bem, foi não, Rui? Não. Estava super mal tempo lá para cima e eu estava super mal desperta. Portanto, hoje eu tenho andado mal de estômago ou do fígado ou dos rins ou das costelas. Não sei, ainda não consigo descobrir do que é que é. E hoje tive assim mais uma crise. Estava super mal. Portanto, viemos para baixo mais cedo. Chegamos aqui perto de Veneza que é onde vamos apanhar o voo de regresso porque hoje é o nosso último dia. e fomos para o hotel e eu passei a tarde toda no hotel a dormir e eu fui a acabar o guia de São Tomé e Príncipe. Portanto, tem sido assim. E agora saímos para jantar. Vamos ver como é que corre o jantar. Vamos começar por umas bruxetas, não é, Rui? Não. E pronto. E vai ser assim. O nosso último dia nas delimites. Esta viagem é as delimites. Confesso que não correrão assim muito bem. Temos que voltar. Não temos morro. Não. Temos mesmo que voltar. Bora lá comer. Diz-me que estás em Itália sem me dizer que estás em Itália. Risoto de frutos do mar. Uhul. Pai, que aspecto delicioso. Isto é mais no estilo da Carla, não é? Uma Carla está doente de estômago. Olha, vai ser já um risotozinho. Ai, meu. Vai correr muito bem. Ou vai correr muito mal. Olha, mas nem vinho posso beber. Reparem bem. O Rui é do meu vinho. E a Carla, olha, pedi um suminho, mas nem suminho bem. Ainda tenho que pedir uma garrafa d'água. Ai, meu Deus. Comer a comida com água. Isto é como, olha, é muito mal, é muito mal. Bora lá. E está na hora de voltar a casa. Sete da manhã. Vamos apanhar o primeiro voo de regresso a casa. Mas ainda vamos fazer escala na Suíça. e acho que o Rui tem programas, mesmo eu estando super mal do estômago. Não é, Rui? Não, não é. Ele tortura-me bem. Porque é bem. Olha lá. Prometemos, neste dia, que voltaríamos. E aí o